O acidente aconteceu aqui na Avenida Afonso Pena, na esquina com Rua Paraíba. Envolveu dois veículos. Um deles tombou após o impacto. Conforme informações de testemunhas, esse carro branco aqui transitava pela pista do meio na Avenida Afonso Pena e foi fazer uma conversão à esquerda. Este outro carro estava na pista da esquerda. Momento em que houve uma colisão com a lateral do outro e houve então esse tombamento. Havia neste veículo duas vítimas que foram socorridas, mas passam bem. No outro carro havia mais uma vítima que também foi socorrida e também passa bem. Não houve ferimentos graves em nenhuma vítima. Com a situação, com o acidente, o trânsito ficou um pouco congestionado aqui na Avenida Afonso Pena, num horário onde há bastante fluxo de veículos e logo depois então os policiais do Batalhão de Trânsito vão vir até aqui para fazer a contenção. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.